E aí, pessoal? Hoje vocês já viram aí que é um vídeo diferente. Eu vou mostrar um pouquinho de uma coleçãozinha de uma coisa que eu amo aqui, né? Além dos livros. Aguarda aí, já, já. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo. Antes de começar o vídeo, já sabem, né? Se inscrevam, se não forem inscritos, deixem aí o joinha, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem à vontade para assistir os vídeos antigos, para comentar e para me indicar livros, tá, gente? Eu sempre anoto as indicações de vocês e se eu conseguir o livro, né? Seja físico, PDF, como for, eu tento conseguir para ler o que vocês me indicam aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Esse vídeo é um vídeo aí diferente, né? Ele foi uma sugestão de uma inscrita do canal. Quero mandar um beijo para ela, que é a Marisa. Eu fiz uma colinha para não esquecer, viu? Marisa. Marisa Aparecida Acorce. Desculpa se eu estiver falando o seu nome errado. Eu não sei se é Acorze ou Acorce. Marisa Aparecida Acorce. Ela deixou um comentário num vídeo meu. Vou deixar aí o print do comentário dela para vocês verem. E sugerindo, porque ela reparou que o meu cenário onde eu gravo os vídeos tem bastante CD no fundo, né? E ela sugeriu que eu fizesse um vídeo mostrando a minha coleção de CDs. E eu gostei da ideia. Fiz uma enquete lá no meu Instagram, perguntando se mais pessoas queriam ver. E graças a Deus, muitas pessoas responderam a enquete. E todas, 100%, falaram que queriam sim ver a coleção. Então, aqui estou eu, né, gente? Muito obrigada, viu, Marisa, por essa sugestão. Gente, além dos livros, outra coisa que eu amo tanto quanto literatura, tanto quanto os livros, é música. Né, gente? Música é uma coisa maravilhosa. Marca momentos da vida da gente. Marcou muitos momentos da minha vida. Desde criança, que tudo que eu fazia, eu estudava ouvindo música. Até para a prova, eu estudava, né, sempre ouvindo música. Tudo que a gente vai fazer, tudo que eu vou fazer, eu gosto de ter, né, eu estar ouvindo música, ter uma musiquinha no fundo. Então, música não tem jeito. Faz parte da vida da gente, né? Então, eu gostei demais dessa sugestão aí da Marisa, viu, Marisa? Aí, o que que acontece, gente? Eu tenho uma quantidadezinha boa, assim, não são muitos. Claro que tem gente, tem muito mais do que eu. Mas, quando eu fui separar, eu pensei assim, eu vou mostrar separado os nacionais e os internacionais. E quando eu separei, eu achei que deu uma quantidadezinha boa, o vídeo ia ficar enorme, imenso. Então, eu decidi fazer em duas partes, tá, gente? Hoje, a parte 1 vai ser os CDs nacionais, de cantores nacionais. E depois, vou fazer a parte 2 com os CDs internacionais, de cantores internacionais estrangeiros. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, gente. Eu tenho também coleção de DVDs, DVDs. Tenho muitos de filmes e tenho muitos de música também. Se vocês quiserem, depois eu mostro também a coleção de DVD, tá? Fala aí nos comentários se vocês querem. E tenho vinis também, discos de vinil, né? Quem pegou aquela época sabe o que que é, né? Os bolachões. Tenho alguns também. Se vocês quiserem, comenta aí que eu mostro depois também. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar um por um aqui pra vocês, tá? Falar um pouquinho mais ou menos. E vamos ver. É claro que eu não tenho CDs de todos os cantores que eu gosto. Não tem como, né? Tem vários que eu amo, mas que eu não tenho CD. Né? Porque assim, nunca tive a oportunidade de comprar. Ou, às vezes, porque tava muito caro, eu não comprava. Esses aqui eu comprava geralmente quando tava na promoção, eu ganhava, né? Então, não são todos os cantores que eu gosto que vocês vão ver aqui. E eu acho que vocês vão rir também um pouquinho, gente. Dos meus gostos musicais, de algumas coisas que tem aqui. Vocês vão rir um pouquinho. Tá? E eu quero saber. Vocês vão me contando aí nos comentários quais que vocês têm, que vocês gostam. Tá bom? Coloquei em ordem alfabética, tá, gente? Pra ficar fácil aqui de eu mostrar, pra não ter ordem de preferência. Tá em ordem alfabética. Eu vou mostrando aí pra vocês. Vou só arredar aqui um pouquinho. Pra ficar mais fácil de eu mostrar aí pra vocês, ó. Assim, pra dar mais espaço. Aí, agora sim eu consigo mostrar com calma. Vamos lá, então. Vamos começar. Primeiro, gente, esse... Acho que vai dar um pouquinho de reflexo. Vou tentar tirar aqui. É a trilha sonora, gente, da Casa das Sete Mulheres. Que foi aquela série maravilhosa, fantástica, né? Da Rede Globo. Então, esse CD com a trilha sonora, que eu amava assistir a série toda. E eu achava lindas as músicas que tinham na série, né? Então, comprei na época, né? A trilha sonora, o CD com a trilha sonora. Tem muita música boa, muita música bonita. Muito cantor fantástico, gente. Leila Pinheiro, Zizi Posse, Calcosta. Flávio Venturini, Jorge Versilo. Entre outros aí, né? Maravilhosa, gente. A trilha. Muito boa mesmo. Tiago Lacerda e na capa. Que era o Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi. Muito bacana, gente. Muito bom mesmo. Próximo é esse aqui. Almir Sater, ao vivo. Gente, eu amo Almir Sater. Amo. Gosto muito do estilo de música dele. Isso aqui é de um show dele. Eu fui no show dele já uma vez. Há muitos anos. E foi maravilhoso, gente. Um dos melhores shows que eu já assisti na minha vida. Muito bom mesmo. Tá? Almir Sater. Próxima, gente. A próxima cantora que eu vou mostrar aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco CDs dela. Que é uma das que eu mais gosto. Ana Carolina. Ai, eu não tenho todos ainda. Quero completar, gente. Mesmo sem ouvir, né? Muito CD agora. Mas eu quero ter a coleção toda. Porque eu sou muito fã dela. Ó, esse foi o primeiro. Eu deixei mais ou menos na ordem aqui. Linda. E eu sempre colocava. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, quando eu comprava. Eu punha meu nome e a data. Olha a data desse CD aqui. Tá dando pra ver? 16 de fevereiro do ano 2000. Tem 21 anos. Gente, esse foi o primeiro CD dela que tem o sucesso. Garganta. Entre outros aí, né? Esse foi o primeiro. Sou muito fã dela, gente. Adoro. O segundo é esse lindíssimo. Ana Rita Joana Irassema e Carolina. Esse aqui é a música mais conhecida, se não me engano. É Quem de Nós Dois. Entre outras aí também, né? Claro que ela tem muita música. Olha a contracapa que linda, gente. É o cabelo dela. Muito lindo. Todos eu colocava, gente. Meu nome e a data. Tem coisa velha aqui, viu? Gente do céu. O terceiro foi esse. Ana Carolina. Acho linda essa capa, gente. Esse aqui tem muito sucesso, gente. Muitos. Gente, deu uma paradinha aí, tá? Então, parei nesse aqui da Ana Carolina. Tem muitos sucessos, tá? Esse aqui é o terceiro dela. Tem uma louca tempestade pra Rumi levar. Hoje eu tô sozinha. Enfim. Ótimo. Ótimo. Muito bom esse também. Tem esse aqui, que eu já não sei se tá na ordem aqui. Eu acho que tem um entre esses dois, tá? Mas eu não me lembro direito. Por isso que eu quero ter todos. Eu quero comprar ainda e completar a coleção. Pelo menos o dela, né? Os cantores que eu gosto mais, eu quero ter todos. Quero completar. Esse é o Dois Quartos. É um CD duplo. Quem se lembra, né, gente? Quarto. Quarto e quartinho. Dividido os dois CDs. É um duplo. Esse também é muito bacana. Esse é a música mais conhecida que tem. Se não me engano, é Rosas. É. Rosas. Não vou ficar cantando aqui as músicas não, tá, gente? Se não dá direitos autorais, né? Ó, dois CDs. Acho que tem gente que nunca nem pegou CD aí, né, gente? Deve ter. Deixa eu tentar abrir aqui. Não tô conseguindo. Perdi a prática, gente. Como que abre? Eita. Não tá abrindo, não. Ou é pra cá? Ah, é pra cá. Até eu tinha esquecido. Olha só. A embalagem dele é assim. Olha que linda. Aqui e aqui. Tá? Dois CDs. Essa geração de agora nem nunca pegou. Até a minha filha, gente, ela pega. Ela acha até bonitinho. Porque ela não sabe nem a posição, né, direito. Quando ela tira, por exemplo, aqui, ó. Se ela tirar o encarte, ela não consegue colocar ele na posição certa. E vinha com as letras das músicas, né, gente? Quem tem aí, quem é da época do CD, sabe. Ó, o encarte aqui com todas as letras. Então, as crianças, por exemplo, se vocês puserem na mão de uma criança, ela não vai saber o que é isso, como que abre, como que fecha. Era muito bom, né, gente? Muito bom. E tem o ex também, perfil, que é uma coletânea. Tá? É uma coletânea com as melhores, algumas das melhores músicas dela, que é difícil escolher, né, gente? São todas boas. Eu, particularmente, sou suspeita pra falar que eu sou fã. Próximo. Capital Inicial Acústico. Eu amo esse CD, gente. É um dos melhores acústicos que eu acho que a MTV fez, nacionais. Só música boa. Esse tá entre os meus preferidos. Esse acústico do Capital. Esse, o do Titãs, também eu gosto bastante, mas o do Titãs eu não tenho, infelizmente. Excelente. Capital Inicial Acústico. Esse aqui também, gente, sou fã desses dois. Deixa eu ver aqui. Esse eu tenho quatro CDs. São pouquíssimos em vista do tanto que eles têm. Eu também tinha vontade de ter todos deles, tá? Chitãozinho Charoró. Quem me conhece sabe que eu amo, amo de paixão. Pra mim, sem dúvida, de longe, a melhor dupla sertaneja que o país já teve. Pra mim, tá, gente? Claro, tem outras que eu gosto também, mas nenhum se compara a Chitãozinho Charoró. Esse eu ganhei de presente de uma amiga que eu sei que ela vai ver esse vídeo, que ela vai ver todos os meus vídeos. Eu vou mostrar aqui, gente. Olha que bacana. Para você curtir seu dois mil bem mais feliz. Felicidades, Rita. Ela me deu no meu aniversário de 1999, gente. Olha isso. 4 de dezembro de 1999. Rita, lembra? Tá aqui, ó. Guardadinho com todo carinho. Amo, gente. Amo Chitãozinho Charoró. Alô. É esse. É a mais conhecida. É a música Alô. E tem uma regravação de Falando as Paredes também. Muito bonita que eles fizeram. Tem o esse. Tem esse aqui. Esse é o Naba do meu chapéu. Acho linda essa capa, gente. Olha o caminhão da pamonha. Esse aqui, gente. Tem Eu menti. Deixei de ser cowboy por ela. Muita música boa. Muito bom, muito bom. Deixa eu mostrar dos dois lados para vocês. E tem duas coletâneas. Que é essa aqui. Da coleção Raiz e Sertanejas. Ó. Muito bacana. Os maiores sucessos também. E essa outra coletânea também. Também difícil escolher, né? As melhores deles. Que é Eu Sou Suspita. Eu tô até com rachadinha aqui na capa. Só música boa, gente. Só apaixonada. Esse aqui era da minha mãe. Tem uns da minha mãe aqui também. Tá, gente? Que aí ela faleceu. E eu acabei ficando com alguns aí. Para guardar. Para me lembrar mesmo do que ela gostava. É aqui de Minas, gente. Esse Corvelo em Serenata. Grupo de Serestas Zé de Beta. É da cidade de Corvelo, gente. É um grupo de idosos que tinha. Que faziam serenata. Minha mãe era apaixonada. Era apaixonada com esse CD. Com as músicas. É muito bonitinho mesmo. Muito bonito. Ó, foto da cidade de Corvelo. Aqui de Minas Gerais. Tá? Muito bonito. Eu tô guardando como lembrança mesmo da minha mãe. Tem esse aqui. Eu tenho dois deles. Sou muito fã também. Mas não tenho todos. Daniel. Adoro amar você. Não. Todo amor de Daniel. Adoro amar você. É a música que tem. Esse é coletânea, tá, gente? É coletânea. Tem músicas dele e dele com o João Paulo. Saudoso João Paulo aí, né? Da dupla João Paulo e Daniel. Só música boa também, gente. Essa coletânea. Muito bom. E tem o ex também de um show dele. Excelente, gente. Esse show do Daniel. São dois CDs também. Ó. Esse também são dois. Não vou nem tentar abrir aqui não, gente. Porque tá difícil aqui. Tá? São dois CDs. Muito bom esse show do Daniel. Excelente. Tenho esse aqui. Sou muito fã dela também. Mas só tenho esse CD. Daniela Mercury. Acho linda essa capa. Esse CD dela chama... É... Arroz com feijão? Feijão com arroz. Feijão com arroz. Acho linda essa capa. Maravilhosa. Olha só. A contracapa. Esse tem... Tem Rapunzel. Tem muita música boa. Minas com Bahia. Nobre Vagabundo. Muita música boa, gente. Muita música boa. A Primeira Vista. Adoro também, gente. Sou muito fã da Daniela Mercury. Esse aqui eu tenho esses dois. Que é a continuação. Vou mostrar os dois. De Javan. Amo de Javan também. Ao vivo. Aí tem o volume 1. E o volume 2. É o mesmo show. Tá? Javan é sensacional, né, gente? Não tem nem o que discutir. A voz dele é maravilhosa. Então, esse show reúne as melhores músicas dele também. Maravilhoso. Gosto muito de MPB. Vocês estão reparando aí, né, gente? Flávio Venturini. Também representante da MPB. Isso é uma coletânea também, ó. São dois CDs também. Tem aí os grandes sucessos dele, né? Espanhola. Amor de Índio. Só coisa boa, gente. Flávio Venturini. Muito bom. Aqui de abelha, gente. Eu não sou, assim, fã de carteirinha, não. Tem algumas músicas que eu gosto. Aí, isso aqui é uma coletânea. Né? Eu comprei por causa disso. Tem os grandes sucessos deles aí. Não gosto de todas, não. Mas, valeu a pena. Tem as que eu gosto, tem aqui. Tá? Aqui de abelha, eles estão bem novinhos aqui ainda, né? Próximo. Tô na ordem aqui, né? Tô mostrando em ordem alfabética. Vocês estão vendo, né, gente? Olha só, gente. Esse eu tenho dois também. Leandro e Leonardo. Você tá mesmo marcando presença aí, né? Esse é uma coletânea também, tá? Ó, melhores momentos. Esse é as bem antiguinhas. É do tempo do Leandro mesmo. Ó, entre tapas e beijos. Talismã. Não olha assim. Festa de rodeio. Não aprendi a dizer adeus. Mexe, mexe. Muito bom. Ai, dá vontade de cantar, gente. Um pouquinho de cada CD aqui, mas não posso, né? Senão vai dar direitos autorais. Então, tenho esse também. Leandro e Leonardo. Um sonhador. Lindo esse CD, gente. Lindo, lindo. Acho linda a música mesmo. Um sonhador. É muito bonita. É muito bom. Outra dupla sertaneja que eu gostava bastante também. Gosto do Leonardo também? Gosto. Como pessoa, acho ele muito engraçado, muito simpático. Mas, como músico, eu sou mais fã dos dois. Leandro e Leonardo. O Leonardo sozinho não me agrada muito, não. Eu gostava mais dos dois juntos. Que Deus o tenha aí, né, o Leandro? Esse aqui, gente, eu vou ter que mostrar só a contracapa pra vocês. Porque quem tem esse CD ou quem se lembra vai saber que eu não posso mostrar a capa aqui, tá? Não é apropriado. Olha só, gente. Mamonas Assassinas! Quem se lembra, quem gosta deles aí, né? Não posso mostrar a capa, tá, gente? Se vocês ficarem curiosos aí, pesquisem depois pra vocês verem porquê que eu não posso mostrar. O desenhozinho da Mamona aqui. E esses cinco aí, né, gente? Que conquistaram o Brasil. Dinho, Samuel, Júlio, Sérgio e Bento. Impossível, gente, a gente ter ficado indiferente, né? Eles eram muito bons e, além de engraçados, eles faziam um som muito bacana, né? Era muito bom mesmo. Eram grandes músicos e, infelizmente, nos deixaram aí naquele acidente, né? Com o avião. Quem não sabe da história, eles morreram em 96, se não me engano. 1996. É, acho que é. Porque aqui, ó, o CD de... Eu comprei em 96. Então, infelizmente, né? Aquela tragédia lá levou todos eles embora de uma vez. E foi muito triste. Uma perda muito grande. E, acima de palhaços que eles eram, eles eram grandes músicos, né? Mamonas Assassinas. Vou mostrar só a contracapa, viu, gente? Próximo. Esse cara que eu gosto muito. Martinho da Vila. Muito querido. Gosto, gosto de samba, gosto, gente. Gosto, assim, desses mais antigos, né? Isso aqui é uma coletânea dele também. Tem as melhores aí, mulheres, disretimia, ex-amor. Tem todas aí, devagar, devagarinho. Quem é do mar não enjoa, enfim. Aqui, a data, gente. Vocês estão vendo, né? Quando aparece a data aí, vocês podem ver. É tudo de 20 anos. Pra mais, os CDs que eu tenho aí. Gosto muito do Martinho da Vila. Próximo. Outro representante que eu tenho aí do Axé. Baiano. Netinho da Bahia, gente. Adoro. Amo o netinho. Acho que ele ainda tá fazendo show depois que ele adoeceu. Teve aquele problema lá. Ele quase faleceu. Mas ele tá aí se recuperando bem, graças a Deus. E acho que assim que acabar a pandemia, acredito que ele vai voltar a fazer show normalmente aí. Muito bom, gente. Tem um alto astral muito grande esse show. Muito bacana mesmo. Eu amava, gente. Achei. Gosto até hoje, né? Gosto até hoje. O netinho, Daniela Mercury, era os que eu mais gostava. Tá? Próximo. Padre Fábio de Melo. Vida. Muito lindo esse CD, gente. Assim que saiu, eu quis comprar. Tem muita música boa. E ele fez a regravação dessa música Vida. Ficou muito bonita. E outras músicas maravilhosas que tocam o coração da gente. Então, tem uma regravação da música O Caderno do Toquinho que ele fez. E ele incluiu uma mensagem dele no meio da música que ficou incrível. Tudo a ver. Tudo a ver com a música. Tudo a ver com o que ele queria passar pra gente. Muito lindo esse CD. Gosto bastante. E mais um representante aí da Igreja Católica. Padre Marcelo Rossi. Esse também era da minha mãe, gente. Esse CD aqui. Mas eu gosto bastante. Quis ficar com ele. Muito bom. Muito boas as músicas, né? O Padre Marcelo Rossi com aquele jeitinho dele lá. Então, gosto muito desse CD. Esse tem a famosíssima Erguei as Mãos, né, gente? Então, tá aí. Padre Marcelo Rossi. Esse aqui. Esse eu tenho dois. Acho que a maioria de vocês, eu acho que não vai conhecer ou se lembrar. Pena Branca e Chavantinho, gente. Representantes aí da música... Não vou desacertar a Neja Caipira, né? Já faleceram os dois, infelizmente. Esse autógrafo aí que vocês estão vendo, gente, não é pra mim, não. Infelizmente, não era, não. Era pro ex-namorado que eu tinha. Primeiro namorado que eu tive era locutor de rádio. E ele ganhou esse CD. Aí tá autografado pro programa dele. E ele deu de presente pra minha mãe esse CD, tá? Mas vai tá valendo aí, né? Tem o autógrafo. Muito fofos os dois. Eu tive o prazer de ir em dois shows deles aqui na minha cidade, aqui em Divinópolis. Tá? Pra quem não conhece aí. Mas não vai adiantar eu falar o nome das músicas. Eles cantam Cílio da Terra. É uma das mais conhecidas. Romari eles cantam também. Muita música bonita. Tristeza do Jeca. E eles tinham uma voz, assim, que era inconfundível, né, gente? A gente escuta a música deles, a gente sabe que são eles que estão cantando. E tem esse que é, são os dois com o Renato Teixeira. Tive o prazer de ver, gente. Duas vezes. Uma eles com o Renato Teixeira. E uma deles sozinha, sou fã do Renato Teixeira também. Que é outro representante da música Caipira, né? E isso aqui é de um show que eles fizeram juntos. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Não tem nem o que falar. Ao vivo em Tatuí. Muito lindo. Muito lindo. Deixaram muita saudade aí. Pena Branca e Chavanti. Renato Teixeira tá aí. Firme e forte até hoje. Mais um representante. Mais dois representantes da música sertaneja. Rio Negro e Solimões. O Grito da Galera. Isso aqui é uma coletânea também. Gosto também, gente. Não sou, assim, fãzaça, não. Mas gosto do tipo de música deles. Tem algumas que eu gosto bastante. Aqui tem Na Sola da Bota. Frida Madrugada é a que eu mais gosto. É romântica, né? Gosto bastante dos dois também. Esse aqui também era da minha mãe. Ela era louca com esse CD, gente. Do Roberto Carlos. Em espanhol. Ela não gostava muito das músicas dele. As conhecidas, as antigas, não. Mas esse aqui em espanhol. Minha mãe amava. Então, eu quis guardar como lembrança. Mas só não tive coragem de escutar ainda. Porque eu choro, lembro da minha mãe. Então, eu evito escutar. Mas quis guardar como lembrança aí. Esse do Roberto Carlos em espanhol. Próximo. Quem me conhece também já sabe que eu gosto muito. Roupa nova. Os dois que eu tenho são coletâneas, gente. Tem esse. Acervo. E esse da Perfil. Ó. Os dois são coletâneas com grandes sucessos. Uma música ou outra que é diferente, né? A maioria são as mesmas sempre. Então... Mas vale a pena, né? Roupa nova. Amo de paixão. Próximo. RPM. Gente, esse CD deles é muito bom. Muito bom. Tá? Tanto que eu só quis comprar esse. Eu não tenho. Eu tenho um LP de vinil deles. Mais antigo. Mas esse show aqui, gente. É sensacional. É muito bom. Tá? Eu acho que tem ele no YouTube inteiro. Quem quiser procurar lá. Esse show aqui é de 2002. É sensacional, gente. Aí tem o show. Aqui tem o show. E tem... Faixa bônus. Onde está o meu amor? Que é aquela música lentinha lá. Que o Paulo Ricardo canta, né? Tem a música do BBB. Quem gosta? Eles que são... Que cantam a música oficial do Big Brother Brasil. Eu gosto bastante da música. Não gosto do Big Brother. Mas a música é muito boa. Tem aqui também. RPM. Gosto bastante. O próximo... É um boxzinho. Antigamente vendia, assim, esses box. São quatro CDs. Esse aqui, gente. Frente a frente com o nosso samba. Isso aqui. Esses boxzinhos. Vinha naquela revista Seleções. Vocês devem conhecer. Eles faziam muito esses boxes, assim, de coletâneos de tipos de música, né? Então, eu adquiri esse. Porque eu gosto bastante desse samba aí mais antigo. E é muito bom. Muito bacana mesmo. Ó. Tem os maiores representantes do samba. Tem aqui. Tem Zé Gapagodinho. Bete Carvalho, Jorge Aragão, Alcione, Fundo de Quintal, Só Pra Contrariar, Martim da Vila e João Nogueira. É muito bom. São quatro CDs aqui, gente. Eu não vou nem tentar mostrar pra vocês direito. Porque aqui, ó. E tem outra parte que abre aqui, ó. E tem o folhetinho também. Tá? Então, é muito bacana. Eu gosto bastante de samba. Próximo, gente. Olha isso. Sandy e Júnior. Deixa eu contar pra vocês. Esse CD deles é o em inglês. Internacional. Vocês vão acreditar, se eu contar pra vocês, que eu comprei por causa de uma música. O CD. Porque eu amava a música deles. Aquela Love Never Fills. É até uma regravação que eles fizeram, né? Então, comprei o CD por causa de uma música. Tem condição. Um negócio desse. Em português. Aquela é de 2002 também, ó. Em português, tem algumas músicas deles que eu gosto, sim. Vou admitir. Olha que lindo, gente. O encarte. Esse eu fiz questão de tirar pra mostrar pra vocês. É muito lindo. Muito lindas as fotos. Tem as letras das músicas. Ó. Muito lindo. E esse aqui é todo em inglês, mas eu comprei só por causa da música Love Never Fills. E hoje tem ela na minha playlist do meu celular. Então, nem precisa. Eu quase não escuto o CD. Tenho aqui o aparelho ainda pra escutar. Mas quase não escuto. Mas não desfaço, gente. Tenho dó de desfazer os meus CDs. Esse aqui é uma coletânea também. Só que veio separado. Saudades do Sertão. Aqui cada um tem dois CDs. Então, CD 1 e 2. CD 3 e 4. Música Caipira, gente. Música Sertanejo de Raiz. Coisa boa, tá? Teodoro Sampaio, Tuniquitinoco, Barrerito, Alme Sater. Nossa, gente. É muita coisa. Gini Geno, As Mineirinhas, Milionário José Rico. Tanta coisa. Inesita Barroso, Marvada Pinga. Adoro. Muita coisa boa, pra vocês terem uma ideia. Só coisa boa. A Thaís de Alexandre. As Marcianas. Gente, é muito linda essa coletânea. Muito linda. Quem gosta de sertanejo de raiz. É muito bacana. Mais um sertanejão aí. Sérgio Reis. Tô até aí vendo. Porque parece que ele tá sendo denunciado aí, né? Como deputado. Tava vendo aí a notícia. Vamos ver o que é que vai dar, né? Mas como cantor, tá valendo. Muito bom, né, gente? Vida Violeira. É o único CD dele que eu tenho. Minha mãe gostava até mais do que eu, pra falar a verdade. Mas tem aí esse CDzinho muito bonitinho. Bacana. Esse aqui também, gente. É uma banda que eu amo muito. Minha filha também. Minha filha acabou virando fã também. Acho que ela tá virando mais fã do que eu. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco deles. Também quero completar a coleção. Que eu não completei. Skank. Nossos representantes aí de Minas Gerais, né? Banda mineira. Esse é o primeiro. Os primeiros eu sempre comprava. Tem vários sucessos aí. Adoro. Esse é o segundo. Calango. O primeiro era só Skank, né? Esse chamava Calango. Tem a música Acerca, que eu amo, gente. Amo. É o clipe deles que eu mais gosto. É da música Acerca. Quem não viu ainda, confere aí no YouTube. Vocês vão amar. A cerca. Esse aqui. Todos têm vários sucessos, né, gente? Esse aqui tem Saideira, que eu amo. Mandrake, os cubanos. Enfim. Muita música boa. E todos vinham com a letra. Ó, esse aí está aqui. Ah, que bacana. Está quebrado, gente. Ó, quebrado. Quebrou aqui na beiradinha. A data. Esse é de 2007. Ó. Muito bom. Muito bom. Sou fã demais, gente. Esse aqui foi um show que eles fizeram em Ouro Preto. Skank Ouro Preto. Bem na praça mais linda lá de Ouro Preto. Beijo pra minha família de Ouro Preto aí. Tia Marília, meus primos, todos. Todo mundo. Então, show vocês já imaginam, né, gente? Só música boa. Só as melhores da carreira deles, né? E esse aqui que foi o último que eu comprei. É Cosmotron. Esse tem a música Amores Imperfeitos, Dois Rios. Vou deixar. Que vontade de cantar, mas eu não posso. Tá aí, então, gente. Esses são os que eu tenho do Skank. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Estamos na letra Z agora. Zé Cabaleiro. Vou embolar. Gente, eu sou muito fã desse cara. Ele é muito bom. Muito bom. Ótimo compositor. Ele faz umas regravações aí também, né? Inclusive, aqui tem de Disritmia. É, a regravação de Disritmia. Aqui tem a música Lenha. Fez muito sucesso, né? Música romântica. Samba do Aproxa. Eu amo, que é com Zeca Pagodinho. Pagode Russo. Muito boa também. Gente, é muito bom. Esse CD dele é muito doido. Muito doido. Olha só. Ele é muito doido, né? Só tem o esse, infelizmente. Mas gosto bastante das músicas dele. E essa última também, assim como a Ana Carolina, é uma dos maiores representantes, pra mim, da música popular brasileira, contemporânea especialmente. Que é a Zélia Duncan. Amo demais, gente. Amo. Ela e a Ana Carolina, pra mim, são as melhores atualmente no Brasil. Esse é o primeiro CD dela, gente. Tem a famosíssima Catedral. Catedral. Ah, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis CDs dela, ainda quero completar também. Essa tem a Catedral, que foi a que lançou a Zélia Duncan aí, né? Tem outras também, conhecidas dela. Muito bom, muito bacana. Esse tá tampando a data aqui. Deixa eu ver. Esse é de 1997, gente. Pra você dar pra acreditar. Olha aqui. 5 de dezembro de 97. Ganhei de aniversário. E eu não lembro de quem. Foi... Meu aniversário foi no dia 4. Olha aqui. Isso aqui é a avó dela, gente. Ela dedicou o CD pra avó dela. Esse é o primeiro. O segundo é esse. Intimidade. Eu custei a ver, gente. Na época que saiu. Eu custei pra ver que parte do corpo dela que era essa. Mas é a nuca. Demorei pra descobrir que dá pra ver o cabelo dela aqui, ó. É a nuca dela. Dizem, né? Que é uma das partes mais íntimas de uma pessoa. Acho que por isso que combinou aí a capa do CD. Ó a contracapa. Que linda. Amo, gente. Esse CD maravilhoso. Todos. Essa tem Enquanto Durma. A mais famosa aqui é Enquanto Durma. O CD muito bonito. Tá dando reflexo. Esse aqui foi o terceiro. Acesso. Sensacional. Quando ela lançou esse. Eu fui no primeiro show dela. Eu fui em dois shows dela já, gente. Da Ana Carolina não fui ainda. Da Zélia Duca eu já fui em dois. Tá? Um foi quando ela lançou esse CD. Que é sensacional também, gente. Muito bom. E o show dela sem comentários. Sem comentários. Excelente, gente. Maravilhoso. O show dela é... Se tiverem oportunidade, assistam. Tem esse aqui. Sortimento. Que linda que ela sabe. Foi quando ela cortou o cabelo. Curtinho. Amo também. Esse tem a música Alma. A mais conhecida, né? Alma. Da novela O Clone. Olha que linda. Gente, a voz dessas mulheres. Vocês não acreditam, não. Já é linda, né? Mas quando vocês veem ela cantando ao vivo. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. É muito abençoada. A voz dela é muito linda. E esse é desse aqui. Sortimento. Sortimento vivo. É o show. Esse show é maravilhoso. Eu tenho o DVD dele também. O CD, inclusive, não tem todas as músicas. O DVD tem. Esse show dela é maravilhoso, gente. É maravilhoso. É... Nossa, não tenho o que falar. É muito bom esse show dela. E o último. É o último. É o último da Zéria Duncan. Olha que linda essa capa. Eu me transformo em outras. Esse CD é uma homenagem que ela fez a várias cantoras de todos os tempos aí, né? Cantoras brasileiras, representantes principalmente do samba, né? Do samba e da MPB. Então, ela nunca escondeu. Que ela sempre teve inspiração nessas cantoras aí. E foi uma homenagem que ela fez. Ela regravou alguns sucessos aí. E fez essa coletânea maravilhosa. Tem vários outros que eu não tenho ainda dela também. Quero completar. Dela, da Ana Carolina, do Skank. Esses que eu gosto. Eu quero completar a coleção toda. E é isso, gente. Esses são os meus CDs nacionais. Deixa eu colocar aqui. Não tá dando pra vocês verem a pilha toda aí, né? Deixa eu virar aqui só um pouquinho pra vocês verem aí, ó. Aqui. Olha isso. Aqui tá tudo misturadinho. Ó. Foi isso então, gente. Essa é a parte 1, tá vendo? Já deu mais de meia hora de vídeo. Se eu fosse fazer de todos, ia ficar muito grande. Então, essa é a primeira parte. Vou fazer a segunda parte com os CDs de cantores internacionais. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês têm também CDs aí guardados. Quais que vocês têm. Se tem algum desses. Se querem que eu faça dos DVDs, tá? Igual eu falei pra vocês, eu tenho bastante DVD também. Tem de filme, tem de música. Se vocês quiserem, eu faço também vídeo deles, né? E dos LPs também de vinil. Que eu tenho os bolachões. Que eu não tenho coragem de desfazer. Então, é isso, gente. Me contem aí nos comentários. Quero saber tudo o que vocês acharam. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. De música. Que é um assunto que eu gosto muito também. De conversar sobre isso. Tá bom? Então, espero o comentário de vocês aí. E obrigada pela paciência. Por terem assistido até agora. E até a parte 2. Ou o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, né, gente? Beijão. Obrigada. Até o próximo vídeo.